O tênis é um esporte que pode ser praticado de forma individual ou em duplas para enfrentar os adversários. O quarto torneio, realizado entre os dias 14 e 15 de junho, reuniu competidores e torcedores do Centro Esportivo Fraga. Essa foi mais uma iniciativa da Associação de Tenistas Amadores de Andradas, que foi formada há um ano. O objetivo é oficializar e incentivar cada vez mais a prática do esporte no município. Uma quadra que vai atender toda a comunidade está sendo construída no bairro Jardim Europa. A gente está no começo agora, mas o bacana é que tem muita gente envolvida, muita gente boa querendo trabalhar, fazer o esporte crescer em andradas, democratizar o esporte também para as futuras gerações. Nós temos a dificuldade hoje de crianças e jovens em participar e praticar o tênis. Então a gente tem tentado difundir o tênis, democratizar ele entre toda a sociedade. Nós temos um projeto social pensado já, com as crianças, com as entidades. Assim que a nossa quadra estiver em funcionamento, nosso espaço pretende atender as entidades e a população em geral. A quadra do município é um projeto que a gente pensou ele há mais ou menos um ano e meio. Então a gente está tendo apoio da prefeitura municipal, a gente está tendo apoio do deputado Rodrigo, que empenhou um valor para a gente poder estar construindo essas quadras. Tem muita gente da comunidade ajudando com doação. A primeira etapa já foi concluída, que era a parte de drenagem, de base, que a gente fez através de doação, através da ajuda da prefeitura municipal. E agora a gente entra na segunda etapa, que é a parte licitatória. A Gabriela começou a praticar o tênis recentemente, mas já se apaixonou pelo esporte. Ao lado da parceira Priscila, conquistou o primeiro lugar na categoria iniciante. Ah, eu tenho pouco tempo que estou jogando, um ano somente, mas assim, estou encantada, estou adorando. A gente está, o pessoal tem muito incentivo aqui, está tendo para o tênis agora. Acho muito importante, principalmente para a molecadinha mais nova, que está começando aí, está valendo demais. Apesar da competição, os participantes do torneio são amigos, respeitam o adversário e reconhecem benefícios da atividade para a saúde física e mental. É muito legal, é muito gratificante participar num torneio desse. A gente consegue organizar e participar. A associação fez um trabalho fantástico aqui, organizando esse torneio, com muitos patrocinadores, trazendo o asilo de parceria, onde a gente consegue fazer esse torneio beneficente. E é um prazer muito grande. É um prazer enorme, né? Primeiramente porque a gente reúne com os amigos aqui, pessoas que às vezes a gente não consegue encontrar no dia a dia. E agora a gente consegue se reunir aqui para se divertir, né? Super indico para criança, eu tenho duas crianças, a mais velha já está fazendo também, meu esposo também faz. A galera todinha, os amigos, todo mundo fazendo. Muito bom. Tênis, para mim, hoje é o esporte que eu mais gosto de fazer, é onde eu me encontro, consigo esquecer um pouco do dia a dia e fazer bem para a minha saúde e para a cabeça. É o meu preferido, é onde eu tiro o estresse, é onde eu encontro meus amigos, é onde eu me divirto. Além do esporte, outra característica desse torneio é o lado social. Os voluntários do Asilo São Vicente de Paulo serviram bebidas, lanches, pastéis, espetinhos e outros petiscos. Todos os recursos serão revetidos para a instituição, que atende mais de 50 idosos. O Asilo tem muito a agradecer a ATA pelo convite que foi o Léo, foi o Guto, que convidou a gente para participar desse evento e o Asilo precisa desse evento, né? Estamos muito contentes e muito trabalhoso, mas eu acho que vai render bons frutos. Os resultados do quarto torneio de tênis ficaram assim, categoria A masculino, campeões Renan e Duzinho, vice-campeões Osni e Paulo Rangel. Pela categoria B masculino, primeiro lugar Romero e Felipe, segundo lugar Léo Rúpulo e Marco Antônio. Pela categoria masculino, campeões Gabriel e Levi, vice-campeões André e Serginho. No masculino iniciante, o primeiro lugar Pedro e Vinícius e o segundo Wayne e Matheus. No feminino iniciante, primeiro lugar para Priscila e Gabi e segundo lugar Manu e Anny. E no feminino livre, primeiro Ana, Paulo e Caterine e segundo lugar Michele e Fabiana. Quem ainda tem dúvidas sobre os benefícios do tênis, olha aí o recado da Marina. Eu gosto muito de jogar com meu papai porque ele me ensina e ele é muito divertido.